Olá! Bem, filme? Ótimo, filme. Boa tarde. Legal, tá bom? Bom filme, viu, Gê? Oê, oé, 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 o... 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 Botana, bota, 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 né, graça aqui. A platicana não pode, meu amigo. Já foi avisado? O meu irmão, o filme é de extraterrestre, eles vão procurar um líder. Eu sou o líder. Tocida única, meu amigo. Tocida única, independência deles. Só torcedores no funger, o senhor por tanto, a platicana não pode entrar. A torcida única, a torcida única! Fica com o retorno, amigo, vai te ouvir! O que pode é criticando, não pode, gente! Independência daí, só do Cruzeiro, entendeu? Independência daí, só do Cruzeiro!